E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey E bora lá então aqui continuar com a nossa DLC do destino de Atlântida E bora lá então agora dar início ao vídeo Nossa senhora, é muito alto Ah, eu posso ir adotar aqui Acho que por via das duas eu vou trocar de equipamento, né? Vamos ficar com o equipamento 1 aqui Ah, deixa eu ver lá o equipamento que a gente ganhou de casta 32% de bloquear metade dos danos Pera aí, deixa eu equipar tudo pra dar uma olhada em geral Ganha reforço em super 15 segundos quando atingido Tá, 16% de dano das habilidades aprimoradas 8% de chance crítico 40% de dano crítico 16% com dano das habilidades aprimoradas Ah, não é tão assim, né? Eu vou ficar com... Com esse daqui mesmo Já tô acostumado e tudo mais Tá, vamos falar aqui com o Poseidon Minha de casta retornou Só posso presumir que você aplicou o seu julgamento em Atlântida Você disse que proibiu experimentos em humanos Tudo era mentira Usa isso, estão fora de controle Tu que está falando? Minhas leis são absolutas E todos devem respeitá-las Eu assim declarei Mentiros humanos estão sendo torturados É hora de um novo líder Suas leis são totalmente inúteis Pessoas estão sofrendo sob sua égide E você nem percebe Ninguém teria a audácia de me desobedecer Certamente isso é um engano Você devia acreditar nela, sabia? Juno? Impossível! Você está proibida de entrar na cidade Guardas! Seus guardas respeitam seus filhos Quando você nomeou essa híbrida como de casta Seus filhos recorreram a nós Nem meus filhos aceitariam se curvar para uma belicista Os humanos vão trazer a guerra Querendo nós ou não, Poseidon E devem depois do que vocês fizeram Depois do que eles nos obrigaram a fazer Você diz Poseidon se preocupa com o Sol E com seu projeto de regeneração solar floral A catástrofe é iminente Nisso concordamos Mas só há uma catástrofe A humanidade Como você conhece Aita? Você não pode confiar em Aita Ele é um clássico Você não faz ideia dos monstros presos no esconderijo dele Só estava escondido de Poseidon Minha mulher sabia de tudo aquilo De qual catástrofe você está falando? O fim de um ciclo em Atlântida Não precisa ser uma catástrofe É muito pior Nós detectamos alterações na superfície do Sol Se não nos prepararmos Se não nos prepararmos Os humanos vão matar todos nós A única catástrofe ecológica iminente É a que nós mesmos criamos Aqui não é o meu lugar Quando eu cheguei Poseidon me disse que aqui era a minha casa Alguém explique por que estou aqui Agora Que tristeza Ela é ainda mais humana do que eu esperava Aita Responda Com prazer Em você vimos uma oportunidade Imagine as possibilidades Se duplicarmos sua forma híbrida Podemos empregar nossa tecnologia E controlar sua mente Podemos usar você para criar a arma Perfeita para Jumo Ou melhor Poderíamos ter usado O experimento do meu marido Era promissor Mas após observarmos Concluímos que você é um fracasso Nossa nova arma É muito mais letal do que você seria capaz de ser O louco O Hecatonqueros Aita Você não Vi sim O Hecatonqueros se levantará O Projeto Olimpos vai aterrorizar o coração da humanidade Tão profundamente que eles jamais cogitarão uma revolta E você vai nomear meu marido para Dicasta Basílio Dicasta Não permita isso Se eles forem exitosos Será o fim de todos nós Confie em mim Eu vou deter Hecatonqueros Eu não sou uma arma Eu não confio em você Esses dois ficam com você Eu descubro como impedir o plano deles É tarde demais O procedimento já foi um sucesso O Hecatonqueros está vivo Não ouve ele se mexendo Você fez isso no meu laboratório Debaixo do palácio A entrada foi fechada Quando eu proibi experimentos com humanos O que é esse som? Isso é sua arma? Eu vou fazer esses dois para cá Mas você precisa deter o Hecatonqueros Antes que ele mate todos nós Vá! Destino de Atlântida Mate Hecatonqueros Vamos ver o que vai acontecer Barulho esquisito Já não gostei desse monstro O que vai acontecer? Ele está aqui Ele fala Ele fala Ele fala Ele fala Oh meu Deus, o que é isso? Olha, a boca tem esses bichos aqui que a gente vai ganhando adrenalina. Meu, fui literalmente esterrado, caiu três pedras na minha cabeça. Aí eu vi muita zoeira. Muita zoeira! Ai, desvia, meu Deus do céu! Nossa, os bichos ficam dando veneno na mente. Meu, o que é isso? Foi só metade da vida dele ainda. Ai! Não está a hard já. Ofeita está quase matando. Mentira, falta muita vida ainda. Eu vou morrer por veneno E do jeito que eu sou eu posso estar indo bem agora Mas daqui a pouco você vai ver Eu vou vacilar e vou morrer Como sempre aconteceu Matei Meu Deus Eu achei que não ia dar Opa, seja muito bem-vindo ZMagicTM Underline Mano, que insano esse boss Excepcional, você é mesmo a maior de todos os humanos e do meu povo Onde estão Juno e Aita? Presos, por enquanto Mas eles não desistem Vou acabar com eles de uma vez por todas Todos isso devem pagar por isso Se não adianta aprender Então coloque eles sozinhos comigo em uma sala Vou garantir que eles não machuquem mais ninguém E o que isso provaria? Que você é tão cruel quanto a Juno e o marido dela? Eu não pretendo provar nada Eu pretendo dar um fim nisso E salvar aqueles que sofreram por causa da sua Ubris Então no fim Você impôs o seu juízo sobre Atlântida Afinal Muito bem, Dicasta Você ainda tem o dispositivo do Zerberon? Eu não falei tudo sobre o seu bastão Ele é uma ponte entre suas duas naturezas Mas, unindo ele com o poder dos dispositivos que você obteve com o Zerberon E com o Hecatonqueros Nós podemos acabar para sempre com o ciclo de Atlântida Eu não estava só despertando o meu sexto sentido Eu liberei o poder para destruir toda a cidade Em mãos erradas O bastão teria poder para destruir tudo o que existe É por isso que você, e só você, podia ser sua guardia Este era o seu plano desde o início? Você age como se soubesse que acabaria assim Estou cansado, assim como você Esperei muitos ciclos para Atlântida receber seu juízo final Só queria que tivesse chegado antes Pense no sofrimento que teria sido evitado Como ficarão vocês e seus filhos? Se fizermos isso, você e seus filhos Minha família teve gerações para demonstrar bondade Modéstia Temperança Nos recusamos E fazendo isso Esta escolha foi tanto nossa como sua Como ficarão os humanos daqui? Os humanos nesta cidade não merecem morrer Quando fizermos isso As cornetas vão gritar e os animais serão libertados Humanos do anel de Pôrimos Saberão que devem correr para os barcos Eu garanto Eles vão escapar Como eu vou ficar? Se afundarmos a cidade comigo aqui Eu vou morrer também Não Você é a guardiã do bastão Ele vai protegê-la Infelizmente para você Esta não é a sua hora Só um jeito de dar um fim nos experimentos Você mesmo disse Juno e Aita nunca vão desistir Eu já vi estes laboratórios e os experimentos deles Só um jeito de acabar com o sofrimento aqui Destruir este lugar Eu acho que sei onde devo ir Mentira Dos três Mas olha Ilma Senão قete Escolhe Guilherme Tiago Que moça very Redulte even Que moça Pode nem Perde Essa é a área ändição A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu único desejo era ter tido mais tempo para aprender com você. Talvez eu tivesse aprendido a ser mais humano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guardiã do Bastão Suas provações acabaram. Voltamos para a sala do trono. Conte-me Agora que você viu o destino de Atlântida. Como você se sente? Me sinto poderosa, quero ir para casa, me sinto cansado, eu sinto cansaço. Você quer saber como eu estou me sentindo? Aletheia, cansada. Seu fardo é grande, guardiã. O bastão alimenta seu corpo físico, mas com o tempo, você precisa aprender que a sua força flui de dentro de você. Então, o que foi tudo isso? O que você vivenciou são ecos de memórias, distorcidos, mas não menos reais. Memórias de quem? Do Zissou. Algumas minhas, inclusive. Na minha época de Dicasta, eu tentei levar equilíbrio para Atlântida, mas não bastou. Você? E agora você. As minhas provações me obrigaram a rever meu avô, Phoebe, Brásidas e até o Pino. E ao fazer isso, você passou por uma lição valiosa. O bastão tem o poder de prolongar a vida. Esse não é o seu papel. Você deve aprender a dizer adeus de novo, de novo, e deixar a morte levar o que for dela. Eles eram... reais? Eles estão sempre com você. Então, sim, você terá que deixá-los partir. Mas isso será outra provação. Por que eu fui para o Elísio? Minhas provações no Elísio causaram destruição e revolta. Não você, e sim Persephone. Ela governava controlando seus domínios com ordem exacerbada. Assim, você viu que o governo dela estava condenado ao fracasso. Por que eu fui para o submundo? No submundo, eu fui obrigada a suportar um reino de puro caos. De fato, Hades era um rei que convidava esse caos e a devastação que o acompanhava. Mas fique ciente, você terá de suportar um sofrimento bem maior antes da sua morte chegar. Por que eu fui para a Atlântida? O Elísio e o submundo estavam condenados. Mas em Atlântida, até pensei que eu e Poseidon faríamos algo de bom. Mas lá você descobriu o que os Isu realmente são. Falhos. Não importa quantas vezes eu veja aquele eco de memória, a destruição sempre chega ao meu lar. Vamos embora de Atlântida. Estou pronta para ir. Você está? Estamos conectadas, afinal. Você viu Perséfone governar pela ordem, Hades pelo caos e até provou o gosto de governar pessoalmente em Atlântida. Foi um desastre. Você viu que nenhum caminho leva um guardião ao poder. Pelo bastão, você tem a habilidade de deixar este mundo de joelhos. Mas seu papel não é esse. Sua força deve ser usada para conter o poder do bastão, para protegê-lo, guardá-lo. Minha madre uma vez me disse que eu fui enviada pelos deuses para proteger o mundo. Dê-me a palavra a ela. E agora, dou-o a você. Enquanto a sua palavra é herdeira das memórias, você deve acordar e se redimir antes que seja tarde. Ou você é quem vai despedaçar este mundo. Agora acorde! O ser invasor encontrou você. Acorde! Agora! Não! Cadê você? Falando sozinha, Leilas? Segma-se. Claramente o artefato de isso não teve um efeito e tanto. Você está enlouquecendo. Senhor Berg, você enfim apareceu. Que impressionante. Eu sabia que só você poderia acabar descobrindo este lugar. Mas você saiu do Abstergo antes de receber esta missão. Segma-se descobriu fácil quando você grampeou nossa comunicação. A gente sabia que era você. Correto. Você só não sabia que eu já estava ouvindo há bem mais tempo. Desde quando você achou o livro de Heródoto, o qual deve ter roubado das pesquisas dos Templários. Por que você está do lado dos Templários? A Abstergo é genocida e você não passa de uma máquina de matar deles. Uma afirmação justa. Mas e a equipe Sigma que despachei para que te encontrassem? Você matou eles. Olha, eu vi os seus arquivos no banco de dados da Abstergo. Eu sei da Elina. Se você soubesse o que o Bastão pode fazer... Não fale uma palavra sobre ela. Então esquece. Eu estava tentando negociar. Não há negociação. O artefato vai vir comigo. Por que você feriu Diana? Você não tinha o direito de fazer o que fez com a Diana. Seu alvo devia ser eu. Você sempre era a próxima da lista. Mas hoje eu vou te arriscar. Chega disso. Você mesmo ia arrumar Otsu? Isso acabou. É fato. O mundo lá fora está chegando ao seu inevitável fim. Não vai mais importar de qual lado você está. Vamos. Entregue o Bastão. Importa sim. Eu sempre serei uma assassina. E se você quer o Bastão, você vai ter que tirar ele de mim. Primeiro Vitória. E agora eu? Admita. Você não controla o poder da Abstergo. Eu quero saber o que eu mais gosto nesse Bastão. Não se vanglorie. É a... Imortalidade. Mesquinha. Até o fim. Para mim, Sr. Berg, tanto faz você vivo ou morto. Só quero você fora do meu caminho. Aceite. Os templários perderam. E aí? Caraca, Leila. Alter, responda. A Atlântida foi comprometida. Minhas pernas. Aleteia? Aleteia! Tá, Leila, pense. Seu comunicador está quebrado. Como pedir ajuda? Falei com você, Vitória. Vote para mim. Nós ficaremos juntas de novo. Eu falhei. Desculpa por não ter te escutado. Eu não estava com você quando precisou. Está lembrada da noite que você fez o jantar? Mal ter dito que você não sabe cozinhar. Se eu soubesse que isso aconteceria nunca. Por favor, me dê um sinal. O seu fone. Alguém está me ouvindo? Vitória! A gente vinha tentando achar um jeito de forçar a comunicação. Perdemos todos os sinais vitais e aí... Alana. Sou eu. Leila? Como? Esse é o canal da Vitória. Onde ela está? O que está acontecendo aí embaixo? Você terminou as provas? Sim. Temos o bastão. Eu terminei as provas, mas... Isso é incrível. Um genuíno artefato, Issu, sob o controle dos assassinos. Isso muda tudo. Eu não estou no controle, Alana. E nada mudou. Otsuberg é um intruso. Ele está na sala do trono comigo. Eu vou explicar tudo, mas os templários sabem o que estamos fazendo. Estão atrás de nós. Eu preciso que você me tire daqui. Com você? Você está bem? Nós lutamos. Ele desmaiou, mas está estável. Não me obrigue a ir olhar para ele, por favor. Você não matou ele, não é? Não. Ele está vivo. Aguente firme, Leila. Estamos chegando aí, mas... Pode levar um tempo. O que você vai fazer? Até vocês chegarem, eu vou voltar para o ânimos. Tem muitas pessoas para quem eu tenho que dizer adeus. Cara, que curioso. Ah, voltamos para a Grécia. Tá, peraí. A gente acabou, então. A DLC? Bom, pelo visto, a gente acabou aqui, então, a DLC, né? Como a gente já está acostumado com os outros DLCs desse jogo. No caso, a outra DLC desse jogo e a história principal. Não há um crédito assim, né? Quando você termina todas as histórias, né? Todas as missões da história, no caso. Então, basicamente, tipo, o jogo simplesmente acaba e você, tipo, se vira agora. Mas, enfim. Então, é isso. Terminamos aqui, então, mais um jogo que... Mano, que final, hein? Curioso. O final do... Tanto da Atlântida quanto o da Leila, né? Tipo, de Atlântida, a gente acabou destruindo a Atlântida lá e tudo mais. Será que tem outros finais? Eu não sei. Talvez, né? Dependendo... Talvez eu traga outros outros finais. Veremos, né? Se vale a pena. Se realmente tem muita diferença. Se não tiver, eu aviso, né? Eu coloco um comentário aqui no vídeo e tudo mais. E sobre a Leila lá, tipo, mano, ela realmente perdeu o controle lá. Tipo, não precisava ter aberto, né? Tipo, destruído as pernas do Berg lá, tipo... Foi um pouco extremo, né? Da parte dela. Que, basicamente, ela já deu uma... Um golpe na cara dele que ele desmaiou ali. E ainda foi finalizado. Quase que... Basicamente, finalizou ele, né? Tipo, meio que desnecessário. Mas, enfim, então... Então é isso. Terminamos aqui, então, mais um Assassin's Creed aqui. E o último Assassin's Creed que lançou até agora. Espero que no ano que vem saia mais um. Não sei, né? Vamos ver como é que vai ser. Porque esse ano a gente não teve nenhum Assassin's Creed novo. De 2009, né? Que eu estou gravando, obviamente. E no ano passado teve esse daqui, né? No caso. Vamos ver como é que vai ser, né? Talvez na E3 do ano que vem eles anunciem o próximo Assassin's Creed, né? Porque se tivesse um Assassin's Creed esse ano, ele já teria anunciado. E provavelmente já estaria quase lançando, né? Tipo, nesse mês agora de outubro ou de novembro, né? Por aí. Geralmente é o mês que lança esses jogos. Mas, enfim. Então é isso. Concluímos aqui, então, mais um jogo. Demorei pra caramba pra terminar esse jogo aqui. Tipo, muito mesmo. Eu comecei a jogar, sei lá, tipo... Em fevereiro, março, por aí. E tô postando vídeo praticamente diariamente desse jogo até hoje. Então, tipo, foi muito longo mesmo. E agradeço, obviamente, né? Agradeço a todos que assistiram os vídeos até aqui, né? Que me aguentaram jogar esse jogo aqui. Porque eu percebi que muita gente começou a ficar, tipo... Ah, meu Deus, mas esse Assassin's Creed não acaba, sei lá o quê. Mas finalmente acabou. Provavelmente, né? Só quando eu tiver um próximo Assassin's Creed que eu vou jogar um outro Assassin's Creed, né? Por enquanto, eu vou jogar outros jogos aí. Eu tô planejando aí como é que vai ser as... As séries aqui no canal e tudo mais. Bom, veremos, né? Enfim. E eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos seus sorrisos. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals. Deixa o comentário abaixo também se dá isso. Se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair o vídeo novo aqui no canal. E convido a todos a assistir as lives que eu tô fazendo de terças e quinta-feiras, das 2 às 6 horas da tarde, na twitch.tv.com.br. Enfim. Vejo vocês lá, né? Venham dar um oi lá, pelo menos. Então, pessoas, até a próxima. Falou-se. Tchau. Tchau. Tchau.